E o prefeito doutor Pessoa, ele falou, né, ele falou aí do possível rombo milionário na prefeitura de Teresina. Vamos ouvir o que falou o prefeito em exercício, doutor Pessoa? Por enquanto eu estou só no blá 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 blá. Eles vão apresentar e nós vamos apresentar como nós encontramos Teresina. Depois de mais de 35 anos, é uma coisa, 4 anos é uma coisa, 35 anos é uma coisa. Nós vamos apresentar para a sociedade o que nós encontramos, o que nós fizemos, o que nós vamos entregar. Tá aí as palavras do prefeito doutor Pessoa, Nathanael e João Magalhães. Eu acho que tá um pouco tarde para o prefeito doutor Pessoa apresentar a situação que ele diz ter encontrado a prefeitura de Teresina. O prefeito assumiu o mandato em 2021, já estamos em 2024 e só agora, nesse momento, novamente de transição, em que aparecem questionamentos sobre a gestão atual. O prefeito diz que vai, inclusive, mostrar a situação que encontrou a prefeitura. Acho que tá um pouco tarde, viu, João? Deve ter feito isso no início, né, quando assumiu. Perdeu o time, né, da discussão. Se ele apresentar agora qualquer número, obviamente que esses números não têm mais credibilidade, porque é a primeira pergunta que vão fazer. Por que só agora, né? Já que a situação era tão estarrecedora assim, por que não foi apresentado na época adequada? Bom, lembrar que doutor Pessoa comenta aí a fala, né, do futuro secretário de Planejamento, Marco Antônio Aires, no sentido de que há uma perspectiva de que o prefeito eleito Silvio Mendes receba a prefeitura de Teresina com uma dívida de cerca de 800 milhões de reais. É um valor muito alto, obviamente. Futuro secretário de Planejamento, que compõe a equipe de transição, tem falado aí de uma espécie de paralisação da gestão pública em setores importantes. Ele lembra sempre a questão do Parque Lagos do Norte, quando, cito até o caso, né, Natana, na entrevista que ele deu ao Dia News, de que quando Firmino Filho deixou a prefeitura, havia um convênio com o Banco Mundial já assinado de 50 milhões de dólares. Para dar continuidade ao programa. Na gestão doutor Pessoa, o Banco Mundial acabou saindo do projeto exatamente porque não viu ali as condições de executar todo esse recurso e a prefeitura acabou perdendo muito dinheiro. O programa hoje está paralisado no sentido de que não tem mais condições de financiamento para ir até uma etapa final, pelo menos não junto ao Banco Mundial. A prefeitura teria que procurar outro parceiro que tivesse as condições ali de fazer esse investimento, que é muito alto. É difícil de ser encontrado. Mas, enfim, era exatamente rebatendo essas questões que o doutor Pessoa disse que, por enquanto, tem muita blá, 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 e que ele vai apresentar como foi que encontrou a prefeitura. Mas eu concordo com o Natan, acho que perdeu o time. Agora, por mais que ele diga que encontrou uma prefeitura desorganizada, ninguém vai acreditar porque ele perdeu ao longo do mandato a credibilidade de repassar ao Terezinense essas informações. Segundo, porque preciso ter transparência desde o início do mandato, desde o primeiro dia. Inclusive, vale até a reflexão para o próximo prefeito, Silvio Mendes, né? Quando ele assumir, claro, um homem muito experiente já sabe disso. Mas quando ele assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2025, transparência precisa ser a partir deste dia. Não adianta ficar escondendo, tentar esconder o que os outros fizeram, para lá no final dizer que vai mostrar, porque aí realmente já não tem mais tempo hábil para se fazer, não há mais credibilidade o que disser. O doutor Pessoa, inclusive, nessa entrevista citou, que está entregando, Natan, segundo ele, cerca de 20 grandes obras até o final da gestão. Confesso que eu não consigo visualizar essas 20 grandes obras sendo feitas aqui em Terezina, mas ele tem dito que vai entregar, vai inaugurar essas obras. Vamos acompanhar, né? Já está bem pertinho o final do mandato. Falta pouco. Acho que a gente, com certeza, vai lembrar de estar acompanhando. Eu quero mandar um super bom dia para o Andrade, está sempre com a gente, ali pelo Master, seu Ramos, bom dia, bom dia, seu Ramos, ligado com a gente aí na Avenida Maranhão. Então aí o seu Ramos, o nosso muito bom dia, o seu Francisco ligado com a gente lá na Vila do Beck, né? Lá em Timon, o nosso muito bom dia, seu Francisco. Está certo, seu Assis, né? Eu quero também dar um super bom dia para a Cleo, do Sabor da Cleo, aí no Marquês. Cleo, bom dia, obrigado pela companhia. E aqui para a nossa chefe do RH, do Setor de Pessoal, a dona Carol, hoje completando aniversário, né? Felicidades, muitos anos de vida, dona Carol, bom dia. Obrigado sempre também pela nossa companhia aqui no nosso Comando Geral. Para a nossa querida Toinha, lá em Timon, está certo? No Parque Piauí. Toinha, bom dia. Obrigado pela companhia. O Zé Fernandes, nossa C, também ligado com a gente. O nosso muito obrigado. Seu Ferreira, seu Ferreira Silva, aí ligado com a gente lá no Renascença, né? Então, grande abraço aí para o seu Ferreira. E vamos trazer a nossa última matéria de hoje, falando ainda com o prefeito Dr. Pessoa. Ele fala sobre a crise na limpeza pública aqui no município de Teresina. Então, vamos acompanhar os detalhes. Nós tivemos uma reunião, a empresa que está aí está nos enganando, nós já tivemos reuniões. Hoje tem uma com o dono que vem de São Paulo, caso contrário, nós iremos tomar uma outra decisão. Essa aí, não vou deixar essa vagareza, essa lerdeza da empresa que recebe em dias da Prefeitura Municipal de Teresina. Você iria romper o contrato, prefeito? Eu não sei. Nós vamos discutir com os juristas, com as pessoas que têm conhecimento, mas a profundidade do conhecimento jurídico, o prefeito tem decisão. Tem também conhecimento, mas o pessoal da jurídica é quem tem mais detalhes sobre a atitude que nós iremos tomar. Está aí, o prefeito diz que está sendo roubado, enganado pela empresa, mas já deveria ter tirado há um tempo, né? Realmente mudado aí de empresa, mas enfim, final de mandato, não tem mais como fazer essas licitações, vai ficar mesmo para ser resolvido por Silvio Mendes e sua equipe. Exato. E tem até uma novidade sobre esse assunto, Magela, é que os trabalhadores da limpeza deflagraram a greve ontem, viu? Alegam questões relacionadas ao pagamento, não estão recebendo todos os direitos da empresa e prometem aí paralisar nos próximos dias, porque por uma questão de legislação, no caso da limpeza pública, que eles precisam notificar a empresa, 72 horas antes, que vão deflagrar uma greve, mas ontem eles decidiram pela greve. Se a empresa, a prefeitura não solucionarem a situação, vamos aguardar que nos próximos dias a cidade vai estar numa situação, num cenário pior ainda do que se encontra, já que a limpeza pública, coleta de lixo é um serviço que tem sido muito mal prestado aqui em Teresina nos últimos anos, né? Na verdade, ao longo da gestão do doutor Pessoa, a prefeitura não conseguiu viabilizar uma contratação definitiva por meio de processo licitatório. É bom lembrar que até apresentou um edital de 1 bilhão e 900 milhões de reais. O TCE viu algo estranho, conseguiram baixar ali 300 milhões, o edital ficou em 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas, mesmo assim, a prefeitura não conseguiu desenvolver a licitação e optou por esse contrato emergencial com a empresa, pelo menos até metade do ano que vem. Problema para o próximo prefeito, para o prefeito eleito, tentar solucionar logo no comecinho de gestão. Mas, a curto prazo, tem essa novidade aí da greve dos trabalhadores da limpeza, que deve se efetivar na prática, nas próximas 72 horas, caso a empresa não solucione as reivindicações dos trabalhadores, que é relacionado, obviamente, ao pagamento de salários e outros benefícios.